Bom dia, e agora de cara limpa pra vocês, né? Uma remela ou outra, ó, no olho. Agora vamos pra São Paulo e amanhã, Rio de Janeiro, viu? Tamo soltinho, solto na barra... Tô solto na buraqueira, viu? Soltinho na buraqueira. Só ligo isso, Cardoso. Só é isso. Tô solto, vou, Chico, na buraqueira, viu? Só leva isso. Chico já tá aqui mesmo, tá aí, ó. Ei, Chico, tá olhando o que aí? Tá olhando? Ah, sim, hein? Outro Brasil. Chico fica... Não, viu? Só o moleque pegar, você ganha, Chico. Filha, que festa foi essa, João Pessoa, hein? Não, eu tô na festa. Parou, João Pessoa, foi? Parou. Moutro Brasil. Tira esse óculos pra gente ver como é que tá você pós-festa. Passado. Um golfinho... Falar que nem o Carlinhos. Falar que nem o Carlinhos. Um golfinho mastigou seu cabelo. Um golfinho mastigou seu cabelo, por diante. Ela parou, ela parou a Paraíba. Passado Brasil. Amiga, no próximo eu vou, viu? Depois eu quero saber, viu? Tirou. Quero saber, quero saber, viu? Depois você me conta. Não, eu quero uma dessa aqui, ó. Eu quero uma dessa aí. Tem 41 dessa? Eu quero saber o que foi. Não, não, não. Oxe, não. Se for isso, se for isso, sou eu não, bebê. Sou eu não. Não, não. Eu não. Eu não. Tirou limpa, beija, beija, Tirou limpa. Beija, beija. Eita, beija, beija. Beija, beija. Beija. Morto Brasil. Passado Brasil. E aí, vocês estão perguntando onde eu comprei o chocolate que eu mostrei. Esse da Hershey's, que é sem açúcar. E esse aqui também, que é adiçado com stevia, também sem açúcar. Comprei nos Estados Unidos. Eu nunca vi desses aqui, tipo, tem caramelo dentro. Dois são sem açúcar, todos dois. Aí eu amo. Uma coisa que eu não consegui tirar foi chocolate. Aí eu prefiro comer, ao invés de comer o 70% do cacau, eu prefiro comer um desse aí. E eu como, mas também eu como um de dois em dois, três, três dias. Pra matar a vontade, porque é igualzinho ao chocolate. Não tem o que, quer dizer, é chocolate, né? Só que, tipo, parece que não tem diferença nenhuma do chocolate com açúcar e esse aí. É a mesma coisa, às vezes, melhor. Acho que eu vou comer outro. Ali, ó. Morto. Passado. Cadê o Jiquei? Eita, menino. Olha. Saradíssimo, viu? Sarada, 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 sarada.